Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei o assombraio pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar E marco sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Martex, construtora Meu parceiro, Márcio Medeiro Bora meu parceiro, vanda aí Vanda lá, te ensina o Tigre O porrozão Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei o assombraio pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marco sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Meu parceiro, Jéssico do Paredão Bora meu parceiro, Alivan Da padaria, delícia, isso é moral Tamo junto, meu parceiro O porrozão Esse aqui é clã do gordinho Rondês, teclado, menino Fabrício Mico Travando tudo Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou lidar com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Bora Sérgio Lima Cantor meu tio Essa que vai procurar Meu pai Lodersi Ô porrozão Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem E eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Ele me bota o peças Meu parceiro Leandro Eu mando a pegada Do gordinho porrozinho Ô porrozão Ô torrozão Agora meu parceiro Gélio Paredão Cláudia Modas Ô suíte e forró Ô torrozão Arruma suas máscaras que eu vim pra tirar você de verde aqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí e deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arruma suas máscaras que eu vim pra tirar você de verde aqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí e deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Produto de limpeza, cesta básica, meu parceiro Tatiana e Bivã Opa, Rosão Ramacim Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você Do que adianta caminhar sem você no colchão Do que adianta ser campeão E a mulher que eu amo não me quer mais não Do que adianta ser campeão E a mulher que eu amo não me quer mais não Deixou o vaqueiro na solidão Só tomando o litão Olha que até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placa de venda na minha fazenda Pra ver que ela roda, roda minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placa de venda na minha fazenda Pra ver que ela roda, roda minha morena Porque viver do jeito que eu tô Tá dando é pena Tânia Viral O homem da Paraty do Amor Produce de limpeza, cesta básica, meu parceiro Tatiana e Bivã Opa, Rosão Fabrício Mis Tá dando é pena Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você Do que adianta caminhão sem você no colchão Do que adianta ser campeão E a mulher que eu amo não me quer mais não Deixou o vaqueiro na solidão Fazendo o que? Só tomando o litão Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placa de venda na minha fazenda Pra ver que ela roda, roda minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placa de venda na minha fazenda Pra ver que ela roda, roda minha morena Porque viver do jeito que eu tô Tá dando é pena Opa, Rosão, se liga só Isso aqui é clã do Gordinho Ronde Isso aqui é clã do Gordinho Se liga só Opa, Rosão Ele e esse mortuoso Opa, Rosão Quando eu era casado Eu gostava da farra A mulher se aumenta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha pra onde eu sair Olha de bar em bar Eu tava muito afim Quando eu era casado Eu gostava A mulher se aumenta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha pra onde eu sair Olha de bar em bar Eu tava muito afim Aí me separei de casa Eu desapeguei Agora eu tô solteiro Agora eu virei Não sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô roteirinho Não tô mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Não sou mais casado Eu sou danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Eu tô mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô danadinho Agora eu tô danadinho Eu sou danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Não sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Eu sou mais casado Eu tô danadinho As negas me conhecem Agora eu tô solteirinho Eu tô danadinho Se liga só Ha, 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 ha Ele já viu esse rojinho No teu pescoço E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz Amor sem gosto E outro peixe tá mordendo Teu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor zapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor zapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem E é por isso toda noite você vem Bora meu parceiro Samuel Gravações Esse é moral É pra tocar as varedas Ele já viu esse rojinho no teu pescoço E toda noite E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz Amor sem gosto E outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor zapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Meu amor zapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem E é por isso toda noite você vem Cláudia Modas O porrozão O porrozão Isso aqui é Cláudio Gordinho Onde esse teclado? Bora Antônio do Tabulé do Norte Isso é moral Tamo junto, meu parceiro E não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dê mais uma chance Quero te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Bora meu parceiro Lando da mídia Cabo arrebonto Cito espinho GG Polos artesanais Organização Gardilene Gardenha Ô porrozão Bora meu parceiro Teto é roxa Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que já vai passar Mas eu Rapi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz E tem mais uma chance Quero te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Opa Opa Vou voltar pra mim Opa 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 Daquele jeito Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe fica disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Pois já me contou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Certei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do joelho Ou na sua cama A gente faz amor Opa Opa Rosão Bora meu parceiro Jair do Paredão Fabrício Mix Travando tudo Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia noite Tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe fica disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente Pois já me contou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Certei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro E bar do joelho Ou na sua cama A gente faz amor O porrozão Certei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Que chama que eu vou O porrozão Para o meu parceiro Samuel Gravações Para se apaixonar E tamar prozões E ninguém falou E ninguém falou o nome dela Aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade E não aguentou Não aguentou Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias De vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Meu parceiro E ninguém falou o nome dela Aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade Não aguentou ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela Da minha mente Agora Virei dependente Desse coração Covarde Mas essa não é A pior parte A pior parte é Quando eu chego em casa Depois de três dias De vaqueijando E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias De vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é Quando eu chego em casa Depois de três dias De vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias De vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não é O avô rosa Pra se apaixonar Isso aqui é Criado Gordinho Rônilson Teclado Fabrício Mix Oh porrozão Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água e canada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto feito gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem LS Moto Distribuidor Andrade Águas e bebida Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água e canada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto feito gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Primeiro lugar é no meio do mar Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Opa, Rosão Essa aqui é a cara do Dedé do Arrocha Cabalé forte do Lima e do Norte Samuel Gravaçui Opa, Rosão Ha, 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 ha Meu parceiro Tamo a produção Esse é moral Tamo junto, meu parceiro Se liga só Olha, ganhei na loteria Botei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Ganhei na loteria Botei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Cinquenta milhões De vinte e cinco É pra canais É muito isso Que é muito Só tem rabo de sal Eu tô bebendo Eu tô pagando Mora no putê Tô fê Mas tô na moda Com bolso Olha que eu ganhei Na loteria Tome forró Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Ganhei na loteria Tomei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Bora, meu parceiro Nao Sossate Tamo junto, meu parceiro Se liga só Como é que tá? Olha, ganhei na loteria Botei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Ganhei na loteria Botei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Cinquenta milhões e vinte e cinco É pra canais É muito isso Que é muito gelo Só tem rabo de sá Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô morando no putê Tô fê Mas tô na moda Com bolso Olha que eu ganhei Na loteria Tome nos peitos Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Ganhei na loteria Botei um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudiado de mulher Ele me manda o péssimo Meu parceiro Andando de carrão Tem casa de praia Viajando de avião Tomar vinho Com as gatas Cartão sem limite Estourado no Instagram Pois pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixou aqui mesmo Com meu jeito matuto Só tá que brejeiro Antes que não goste Mas eu sou assim Fora o interior Sou matuto E não troca o interior Todo mundo sabe Não sou matuto Eu sou matuto de verdade Eu sou matuto de verdade E todo mundo sabe que não sou matuto Eu sou matuto de verdade Eu sou matuto de verdade Essa aqui vai pro meu parceiro Rúdio Vaqueiro Bora meu parceiro Rúdio Paredão Andar de carrão Tem casa de praia Viajar de avião Tomar vinho com as gatas Cartão sem limite Estourado no estragão Pois pode ter que goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto E só tá aqui brejeiro Antes que não goste Mas eu sou assim Oro no interior Sou matuto Não troco no interior Todo mundo sabe Eu sou matuto No tele Eu sou matuto É de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto No tele eu sou matuto de... Não troco no interior E todo mundo... Não sou matuto no tele eu sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Eu sou matuto de verdade Olha a pegada do gordinho, porrosê Porrosão Fora meu parceiro, não sou site Olha o Tik Tok, olha o Tik Tok do gordinho Esse aqui é clã do gordinho, rodando esse teclado, menino Fabrício Mink Gravando E fim de semana chegou E você não vai aceitar Tá cobrindo a quarentena, só TV e celular Fim de semana chegou E você não vai aceitar Tá cobrindo a quarentena, só TV e celular Tá com saudade do forrozinho, né neguinha? Tá com saudade do copo na mão, né neguinha? Tá com saudade da vez em frente do porco, né neguinha? Ela tá com saudade, tá com saudade Eu mando a pegada do gordinho, porrozeiro Como é que tá? Eu disse taca, com saudade, com saudade Com vontade Com vontade Fim de semana redor E você não vai aceitar Tá cobrindo a quarentena Só TV e celular Fim de semana redor E você não vai aceitar Tá cobrindo a quarentena Só TV e celular Tá com saudade do forró assim, né, neguinha? Tá com saudade do copo na mão, né, neguinha? Tá com saudade da mesa e frita o popo, tá, neguinha? Tá com saudade, tá com saudade Chama na pegada, chama Como é que tá? Se liga, só eu disse Taca, 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 com vontade Taca, 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 com vontade Taca, 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 com vontade Taca, 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 com vontade Batalhiana, bagunfunda Ô Rita, roupa desgramada Essa aqui vai pro meu parceiro Rogério Jura, paredão, quatro patas Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho Sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnando nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Vota, Rita, que eu perdoa a vacada Ô Rita, não me deixa Vota, Rita, que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Vota, Rita, que eu perdoa a vacada Ô Rita, não me deixa Vota, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho Sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnando nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Vota, Rita, que eu perdoa a vacada Ô Rita, não me deixa Vota, Rita, que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Vota, Rita, que eu perdoa a vacada Ô Rita, não me deixa Vota, Rita, que eu retiro a queixa Vota, Rita, volta a desgramada Ô swing Isso aqui é quando o gol de rola e os teclados Se liga só Ô porrojão Martex, construtora, meu parceiro Márcio Medeiros E todo mundo tá desconfiado E a gente se conta em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu lego até a morte É pra não dar azar Se é escondido e tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém nem precisa saber Vamos ter que ser bem vivido Ô porrojão Eita, seu menino E todo mundo tá desconfiado E a gente se conta em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu lego até a morte É pra não dar azar Se é escondido e tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém nem precisa saber O amor tem que ser bem vivido Ô porrojão Se liga só Meu parceiro Antônio do Tabulé do Norte Esse é moral Tamo junto Meu parceiro Pra se apaixonar, menino Bora, Sérgio Lima Catou meu tio Tamo junto A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende o seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Amito perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Amito perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado Fora meu parceiro Cuma todas as cadeiras Esse é moral Tamo junto Teu parceiro A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende o seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Amito perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Amito perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado E saque a clã do gordinho E roninho dos teclados Essa aqui vai pro meu parceiro Cuma todas as cadeiras Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Só tô pedindo tempo, não tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me apaixonar Olha só, ô porrozão E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Valeu meu parceiro Tamo aplausos Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Oh porrozão Fabrício mês Gravando E vai Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal